Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que estejam todos bem. E, mano, hoje eu tô aqui pra trazer mais um canal pra vocês, naquele estilo que vocês estão ligados já. Naquele estilo, velho! Mas antes do vídeo iniciar aqui, eu queria pedir pra me seguirem aqui na Steamcraft. A plataforma onde eu faço live é o primeiro link da descrição. Quando o vídeo acabar, eu vou estar em live, então quando tu terminar de assistir, pode ir lá que eu vou estar streamando, né? Eu streamo de segunda a sexta lá na parte da noite, mais ou menos umas 8 horas da noite. Então, pode sempre dar uma passada lá. Outra coisa que eu queria pedir também é que me seguissem no Instagram, cara. Assim, tá aqui embaixo. Assim vocês podem ver meu rostinho querido todos os dias lá. Vou estar postando uns stories lá também, pra mim comunicar com a galera. Mas bora lá pro vídeo aqui, rapaziada! O canal que eu quero falar hoje aqui é o Shuffle Gamer. Eu espero que a pronúncia seja certa. Mulher do Google, não me traia, tá? Esse canal me mandaram há um bom tempo atrás aí, só que eu não tinha dado muita bola. Não tinha achado nada de estranho aqui no canal. Mas mano, dando uma olhada aqui recentemente, eu vi que tem umas coisas bem absurdas aqui. Que vai deixar vocês um pouco intrigados, digamos assim. Mas bora lá, guys. No início aqui eu quero fazer uma coisinha rapidinho. Vamos fazer um teste aqui? Vamos botar vulcano. Se eu não me engano é assim, vulcão em inglês, velho. Vamos ver, vamos ver, hein. Adivinha o que eu achei aqui? Mano do céu. Ok, se tem vulcão eu já sei que o canal é bom, já sei que vale a pena a gente dar uma olhada. E mano, vulcão aí é a resposta pra tudo, velho. Na moral, mano. Olha isso, velho. Ai meu Deus, vamos lá. Se por acaso aí cair numa prova, qual a hipotenusa do cateto ao quadrado elevado a x sobre a hipotenusa do triângulo hipoteco? Responda vulcão, velho. Não, pera aí. Vulcão do canal intenso. Responda isso. É a resposta, mano. É a resposta. Mas brincadeiras à parte, vamos dar uma olhada aqui no canal. Vamos fazer igual sempre faço aí, voltando às origens, né. Vamos dar uma olhada no mais antigo do canal, no mais... Nos primeiros vídeos dele, né. E guys, eu dei uma boa olhada aqui no início do canal dele, velho. E assim como outros canais que eu já mostrei aqui, o início do canal dele era de GTA V. GTA V há mais ou menos um ano atrás aí, dava pra fazer bastante conteúdo aí nesse estilo de clickbait. Pra farmar view mesmo, velho. O bagulho era insano. Principalmente na gringa, velho. A maioria dos canais aí que faziam GTA V há 3 anos atrás, 2 anos atrás aí, farmava muita view. Até hoje aí, com mais de 5 anos aí, depois do lançamento do jogo, ainda tem muito canal que faz muita view com GTA V. E pra esse canal aqui foi a porta aí de entrada, né, no YouTube pra crescer seu canal. Ele trazia um conteúdo aqui meio diferenciado, vocês já estão vendo aqui. Até pra moda do fidget spinner aí que rolou ano passado. Ele entrou também, né. E mano, todos esses vídeos aqui tem milhões de views, velho. Olha isso, dá uma olhada. E esse aqui com mais de 2 milhões de views, é só você assistir lá e raciocinar por uns 5 segundos que tu vai perceber que o vídeo é fake, né. Ali no vídeo, ele roda GTA V no celular, velho. WTF, mano. Sim, deve ter formas pra fazer isso aí, pra rodar um GTA V no celular. Porém, através de forma de streaming aí, você vai tá meio que só pegando o que a tela do seu PC tá vendo, tá ligado. Você ainda vai precisar de um PC pra rodar o GTA V. Mas não é o caso desse vídeo aqui. Esse vídeo dá pra notar que foi um fakezão ali. Ele só botou os controles na tela, então dá pra fazer isso aí facilmente. Ele fez até os controles se mexendo, mas... Mas nada que seja impossível aí pra um cara querendo farmar views. Rapaziada, eu tava dando uma olhada aqui nos comentários de um vídeo dele. Olha aqui quem eu achei de novo. Pra variar, né, mano. Esse cara, ele é um deus, velho. Ele tá em todos os canais. Eu não sei, o cara é onipresente, velho. Ele tá em todo lugar, velho. Eu não sei, eu não sei como ele tem tempo pra fazer isso, velho. Mas voltando aqui pro canal dele. Ele, como eu disse, farmava muita view com GTA. E por algum motivo ele parou de postar vídeo, não sei. Logo depois ele postou um vídeo, YouTube deletou o meu canal. Logo depois desse vídeo, ele começou a postar Fortnite. Sim, velho, há 7 meses atrás aí. Não pegava tanta view, né. Pegava ali estourando 10k de views, né. Até que ele começou aí com essas teorias malucas, né. Igual tem uns canais brasileiros aqui que fazem também. Eu achei uma mensagem secreta da Cisão 4. Mano, o vídeo pegou 1.5 milhões de views, velho. E nesse vídeo aqui é aquela teoria aí sem embasamento algum. Só pega alguma possível coisa que vai acontecer num possível universo paralelo. E joga ali no título, na thumb. E acaba farmando muita view. Esse vídeo aqui, ele meio que acha a palavra Thor, né. Escrito numa caixinha ali. Numa mala, no caso, né. E a teoria do vídeo dele é que a Cisão 4 seria de super-herói. Só porque ele achou a palavra Thor ali escrito. Com uma textura bem zoada. Tipo, muito aleatório. E mano, tamo aqui na Cisão 6 e já sabemos que não foi de super-herói. Então, o vídeo aí tem bastante dislike pra quantidade de like, né. Tá com 16 mil likes e 6 mil dislikes. Isso é bastante. Isso aí, eu acho que foi só o começo de dar ladeira abaixo, velho. E ele continua aí pegando milhões de views com vídeos fakes. Todos esses vídeos aí contam com muito dislike, muito mesmo. Mas mano, o cara é imparável, velho. Ninguém segura ele. Assim como aqui os brasileiros também fizeram. Ele também especulou lá a teoria de ser skins de faraó, né. Na Season 5. E já chegamos à conclusão que tava errado também. E ele também faz vídeos de V-Bucks grátis, né. Pra variar. Todos os players podem ganhar V-Bucks grátis no Fortnite. Mano, 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 mano. Eu sei que podem. E adivinha do que se trata esse vídeo? De um gift card intenso. Mano, o vídeo é de um sorteio. Ele anunciou um sorteio dele. E o vídeo tem 1,6 milhões de views. Tipo, eu acho que ninguém esperava, tá ligado? Se ele tivesse botado sorteio no título, provavelmente ninguém clicaria e pá. Mas como ele botou, tipo, um título bem chamativo e tal. Com o V-Bucks ali na tela. A rapaziada já cai em peso já assistindo. Que ele é inteligente, isso eu tenho que confessar. Aí ele começou aí também, né. Postar sobre o Cubo, sobre a Lava, sobre o Vulcão. Mano, isso aí é febre, velho. Eu tô esperando ainda o Vulcão chegar. Provavelmente, né. Falaram que vai chegar na Season 7 aí. Junto com a neve, né. Vai ser um Vulcão de Gelo, pra vocês que não sabem. E pra não tirar o mérito dele. Ele até fez um videozinho aí. Fortalecendo a comunidade, né. Mostrando as localizações aí. Das missões semanais. Mas ele tem outros vídeos nesse estilo aqui também. Porém, esse aqui é o mais recente. Eu resolvi mostrar pra vocês. E, guys. Fazer teoria. E colocar na thumb. Afirmando alguma coisa. Dá muita view, velho. Olha isso aqui. Tipo, Battle Pass da Season 7. Tá vendo como parece estar afirmando isso? Que é, tipo, exatamente isso aqui. Porém, é tudo teoria, né. Falando sobre essas possíveis skins aqui. Que vocês já estão ligados aí. Provavelmente vocês já viram alguma coisa sobre. O último vídeo dele aí, que ele postou. No momento que eu tô gravando esse, no caso. É sobre aí a teoria, né. Da Season 7. O mapa da Season 7. Com a thumb ali bem chamativa. De um mapa bem chamativo. Que, como eu disse também. Muita gente que não tá ligado. Vai acabar clicando. Porque ele tá, tipo, afirmando que é isso ali. Que aquele é o mapa da Season 7. Mas, na verdade aí, né. Só uma teoria aí. Falando sobre a neve vir. A neve, provavelmente, sim. Vai vir pro jogo. A gente só tem que esperar aí. Natalzinho tá chegando. Eu, particularmente, quero muito o mapa de neve, velho. Não o mapa completo, né. Mas um pedacinho do mapa de neve. Acho que vai ficar bem legal. Me fala aí nos comentários o que vocês acham. E, mano. Já puxando aqui o assunto, ó. Falando em Natalzinho. Tem agora o novo sistema de presentes aí, né. Quem quiser dar aquela skinzinha, ó. Deliciosa pro Pedrinho. Topzera. Me chama lá no Twitter ou no Instagram. Que eu vou responder. Me passa o nick lá. Que eu adiciono. A gente troca uma ideia. E, guys. Eu acho que é isso aqui pra esse vídeo, velho. Eu peço sugestões de vídeos aí nos comentários, cara. Fala algum canal que você quer que eu comente sobre. Não precisa ser necessariamente de Fortnite. Pode ser outros canais aí com... Pode ser outros canais aí que fazem algumas coisas estranhas no YouTube. Como eu disse, vou tá fazendo live agora. No momento que esse vídeo tá saindo. Corre lá, então. Me siga nas redes sociais. Instagram, Twitter. Tá aqui na descrição também. Deixa o like se gostou. Deixa o dislike se não gostou do vídeo. Se inscreva no canal. E eu acho que é só isso mesmo. E falou. Tchau! Tchau! Tchau.